Esse é literalmente o pior find de todos. A gente nunca vai entrar na Comic Con. Pelo menos você ganhou um corte de cabelo maníaco. Um corte de cachorro. Eu vou entrar no ensino médio com um corte de cachorro. Eu queria que meus melhores amigos tivessem o melhor final de semana de todos antes de começarmos o ensino médio. Mas não são os melhores planos que geram as melhores lembranças, e sim quando tudo vai por água abaixo. Você destruiu minha casa, perdeu meu cachorro, você pegou minha vida e tacou fogo, cara! Como sobreviveram ao ensino médio se a gente nem consegue sobreviver a um fim de semana? Desculpa se você não me acha legal. Eu disse umas coisas que não deveria ter dito. Acabou. Só acaba quando a nossa equipe decide. Porque quando a barra fica pesada... Tom, a gente explode a barra! Relaxa, eu tenho um plano. Eu odeio quando você diz isso. Tudo meio que mudou no ensino médio. Tá a fim da Trees, né? Não. Às vezes só nos resta ter coragem e seguir em frente. Não tem como esse dia ficar pior. Ele vai faltar de uma altura de 12 anos! Arco também é falta agora! Para meros mortais, esse desafio seria impossível. Mas pra gente... A equipe Crash? Isso não é nada. Não é, não? Você disse que esse tinha que ser o seu final de semana mais divertido... Tá, 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 tá. O melhor final de semana. O melhor? O que? O melhor? E aí